Meu nome é Paulo Callas, eu vou falar um pouquinho sobre a Dibble e alguns produtos que a gente está lançando esse ano, tá certo? Vamos começar aqui, vou começar por essa impressora aqui, que é uma impressora portátil, ela tem esse gabinete emborrachado e ela tem IP54, então ela pode cair de altura de 1,20m, assim que ela não tem problema nenhum, não vai estragar. Ela tem interface Bluetooth e serial ou Wi-Fi e serial, tá certo? Deixa eu andar aqui um pouquinho. Bom, então eu já falei do gabinete, né? Ela usa uma bobina de 80mm de largura, tá certo? A bateria tem durabilidade de 8 horas, ela tem esse visor LCD, ela tem um leitor de cartão magnético, ela consegue ler as três trilhas, mas ela não é para fazer, não serve para fazer TEF, tá? Só para ler um cartão fidelidade, alguma coisa nesse sentido, né? Tem os drivers para XP, Vista, W7, Windows 7 e Android e iOS, tá? Então, se você tiver um celular Android aí, de repente você consegue até fazer uma impressão aqui com uma certa facilidade, né? Até numa outra apresentação que eu fiz, um outro fabricante, né? Colega nosso, ele tinha um celular Android e ele mandou um comando de impressão e conseguiu imprimir aqui na impressora com facilidade, tá certo? Tem garantia de um ano esse produto, tá? É bem fácil a troca da bobina, é só abrir e fechar aqui. Então é bem simples o produto e ele tem alguns acessórios. Ah, tem as duas versões que estão aí embaixo, né? Que eu acabei de falar. Ela já está homologada na Anatel, então isso daí é uma coisa importante, né? Todo produto que tem interface de rádio, né? Tanto Wi-Fi como Bluetooth e tal, tem que ter homologação na Anatel. Então, se você for comercializar um produto que não tem essa homologação na Anatel, você corre o risco do seu cliente, de repente, ficar numa situação delicada aí, se houver algum tipo de fiscalização. Então, é importante essa homologação na Anatel. Essa impressora, ela já vem com um carregador de bateria, com o cabo serial, né? Que é para você fazer a comunicação com ela, alguma programação que você queira fazer. A bobina de papel, a bateria, a bateria que dura oito horas, né? E um clipe para cinto. Então, ela já vem com esses acessórios aqui. Isso daí já é... já vem na caixa da impressora. E você pode utilizar, então, a impressora no carro, no veículo. E aí, tem um carregador veicular. Tem a possibilidade de um carregador múltiplo, para quatro baterias. Baterias, baterias extras e também uma alça para ombro, né? Muitas vezes, se o operador for mulher, normalmente não usa cinto e tal. Então, uma alça para a utilização da impressora, tá certo? Agora, eu vou falar um pouquinho de outros... Outro produto que a gente está lançando esse ano também. É servidor. Nós temos dois modelos de servidores que nós estamos lançando. Um, que é aquele selo... O pessoal chama de tarja preta, né? Então, é o PC, o Verus Server. E o Verus Server, tarja azul. Aí, que ele é mais... Ele não é tão forte. Aquele primeiro lá, o processador dele é o Xeon. E o azul, o processador dele é um Core i3. Tem duas versões de garantia, né? Garantia on-site. Então, seria garantia on-site para um ano e para dois anos. Tá certo? E a assistência técnica, esse também é um outro diferencial. A assistência técnica desse produto é feita pela própria Dibold. E a Dibold tem uma rede de assistência técnica própria que faz cobertura em mais de 3 mil cidades no Brasil. Então, esse é um grande diferencial também que pode ser explorado por vocês na hora de comercializar esse produto. Tá certo? Bom, então, esse daqui é a configuração do servidor. Então, a gente tem um gabinete com três baias. Essa fonte, ela é uma fonte com fator de correção, de potência ativa, full range. Então, uma fonte que não te dá problema, te dá bastante segurança. Tá certo? Vem com driver óptico. HD SATA de 500 GB, tá certo? 2 GB de memória RAM. Vem com teclado e mouse. E o Windows Server 2008 Foundation. Esse é opcional. Você pode optar por vir com ou sem o Windows Server. Tá certo? E aí, estão as duas configurações. Então, essa configuração que tem a tarja azul, o selo azul, ele é um core 3. E o selo preto, ele é um zion. Tá certo? E cada um tem alguns diferenciais entre um e outro. Tem alguns diferenciais entre um e outro. Mas é porque a gente entende que essa versão aqui do selo azul é uma versão um pouco menos... Uma versão para uma situação onde você não necessita tanta máquina assim. Mas ele consegue ser um servidor que consegue receber um site, ficar o tempo inteiro ligado, 24 por 7 ligado e tal. Ele é bem confiável. E o outro é um zion. Já tem uma outra configuração. Você pode utilizar ele já em uma situação que necessite de mais processamento. Então, esses são os produtos novos que a gente está lançando. Eu tenho também um outro produto que eu trouxe aqui, que não está na apresentação e que eu gostaria de falar um pouquinho dele. Que é um PC, e ele é um PC bem reduzido, um mini PC, chamado Verus Box. Ele tem um processador Atom, single core. E ele vem com 2 GB de memória RAM e ele não tem HD. Ele tem um SSD de 32 GB. Então, esse é um produtinho bem interessante com um preço que a gente acredita que a gente deve chegar em um preço bem agressivo. Ele vem com interface paralela, uma paralela, uma serial, 4 USBs e uma interface gigabit, 10 barra 100 barra 1000. Certo? Ele já vem com esse suporte preto aqui, que tem a furação VESA. E ele pode ser utilizado atrás de um monitor e pode ser utilizado preso embaixo de um gabinete, dentro de um armário. Ele tem, mesmo sendo um Atom, não há necessidade de uma ventilação, ele tem um coolerzinho para tirar o ar quente de dentro dele. A fonte é externa e dá para ser utilizado tanto como um multimídia, como também pode ser utilizado em um frente de caixa ou como um team client. Então, tem uma versatilidade muito grande. Esse produto é bem interessante e se alguém tiver interesse em conhecer melhor, a gente está lá no standzinho para receber vocês. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado.